Olá pessoal tudo bem no vídeo de hoje iremos mostrar para você o passo a passo de como substituir uma bateria automotiva com qualidade e segurança e nesse vídeo vamos mostrar cuidados especiais para evitar danos ou desprogramar algum módulo eletrônico durante a troca da bateria você sabia que o módulo central de um carro popular pode custar em média 5 mil reais bom sem mais delongas vamos para o vídeo antes de iniciarmos o procedimento de troca da bateria não precisamos nem mencionar IPIs óculos de proteção e luvas dica usa aliança ou anel então tire antes pois o ouro é um grande condutor de energia após avaliar a necessidade de substituição da bateria através do equipamento de teste vamos ao passo a passo e coloque a capa de proteção no veículo retira a chave do contato para evitar contratempos o alarme pode ser acionado no ato da troca e travar as portas com a chave do lado interno do carro agora iremos precisar de dois componentes fundamentais para executar o serviço com segurança e qualidade um cabo de transferência de carga em bom estado e com as garras firmes e sem avarias uma bateria sobressalente carregada ou mantenedor como este para realizar um jumper e assim manter o veículo energizado no ato da troca e preservar as configurações do sistema elétrico como alarme rádio vidros elétricos e demais módulos eletrônicos solte o parafuso de fixação da caixa da bateria para esse modelo iremos utilizar uma chave L de 13 milímetros remova o fixador da caixa da bateria e em seguida ligue os cabos de transferência de carga na bateria sobressalente e instale sobre os cabos de alimentação do veículo mas cuidado não ligue os cabos invertidos pode queimar o módulo do veículo pronto agora já podemos soltar as porcas de fixação com segurança para esse veículo e iremos utilizar uma chave de 10 milímetros é importante a soltura por completo pois isso facilita no momento da fixação dos cabos nos pólos da bateria nova retire o negativo e em seguida desconecte o cabo positivo cuidado para não encostar o terminal positivo em nenhuma parte metálica remova a bateria com cuidado se necessário solicite ajuda para realizar a retirada alguns alojamentos são de difícil acesso e certos modelos de veículo possuem uma capa de proteção ou uma manta térmica que precisam ser reinstaladas após a troca um ponto muito importante é limpar os conectores com uma escova de aço removendo as impurezas como zinabra esse procedimento contribui para evitar mau contato aproveite e já veja as condições dos cabos e os terminais cabos limpos já podemos seguir mas antes de instalar a bateria nova certifique-se da correta aplicação como o tamanho da caixa amperagem e lado do pólo em em seguida remova o plástico da bateria dica em jamais aplique uma bateria nova sem remover a embalagem o componente pode aquecer em demasia e o plástico pode obstruir o respiro bateria correta e sem embalagem já podemos instalar ainda não antes de seguir a bateria deve ser testada com relação a polaridade e carga atual o ideal para instalação é no mínimo 12.3 volts utilize um voltímetro para verificação valores abaixo de 12,3 não pode ser instalada no veículo e precisa ser aplicado uma carga tudo certo podemos seguir coloque a bateria no local já limpo e de modo que fique bem acoplado observe se não existe algum cabo embaixo instale o cabo positivo e em seguida coloque o cabo negativo lembra que falamos anteriormente para soltar os cabos por completo pois bem batidas nessa região são extremamente prejudiciais a bateria podendo ocasionar deslocamento do pólo da caixa ou micro fissuras gerando o vazamento a fixação no terminal deverá ser feita manualmente detalhe importante não passe nenhum tipo de produto nos pólos da bateria como graxa por exemplo parafusos fixados remova os cabos auxiliares instale o fixador na caixa de bateria e lacra as porcas de fixação para finalizar testes sistema elétrico do veículo como alternador e motor de partida após a instalação pronto bateria nova agora é só rodar então é isso pessoal se gostaram desse vídeo já deixa o seu like perguntas utilize os comentários já é inscrito em nosso canal então inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal CTT e lab valeu e um grande abraço